Olá para você que está acompanhando a programação do AmazonSat, seja muito bem-vindo ao Qual É, programa voltado ao universo dos estudantes, onde a gente vem até as escolas, reúne um grupo de alunos, traz um especialista e com ele algum tema para a gente debater com estes jovens. Hoje nós estamos aqui na escola estadual Dorval Porto para conversar com estes jovens sobre empreendedorismo. Por isso, já vou apresentar, a gente convidou um jovem empreendedor, o Maurício Duarte. Maurício, muito obrigado pela sua participação, bem-vindo ao Qual É, cara. Olá, eu fico feliz pelo convite, de poder apresentar o trabalho e poder incentivá-lo, talvez, numa escolha de uma profissão ou de algo que queiram realizar. Eu queria começar o programa fazendo uma pergunta para eles, o que vocês entendem por empreendedorismo? Alguém já pensou nessa palavra, o que é empreendedorismo, o que eu entendo por empreendedorismo? Você pode começar falando, Fabrício? Bom, primeiramente, eu ouvi falar sobre empreendedorismo, que é um modo de montarmos uma própria empresa, uma empresa nossa, onde nós vamos ser administradores. E eu vi também que nós devemos gerar alguns investimentos, porque todo esse mundo de hoje é capitalista, devemos fazer grandes investimentos para também dar certo, mas também usar a nossa criatividade para nós levarmos as nossas ideias, para espalharmos as nossas ideias, como nós temos o exemplo dele aqui, que usou os seus desenhos e está aí, fez um grande empreendedorismo. E o que eu entendo é disso, montar o nosso negócio, montar a nossa empresa, gerar nossos lucros e ganhar a vida. Alguém quer mais falar? Alguém tem um conceito diferente que possa falar? Não, ninguém? Então, eu queria já que o Maurício apresentasse o seu projeto para que a gente começasse a entender e voltar a falar de empreendedorismo. Maurício, por favor. Então, o meu projeto surgiu de uma escola também, foi em uma das minhas aulas de artes do ensino médio. E lá nós tínhamos de produzir camisas voltadas para um tema destinado pela professora do meu primeiro ano do ensino médio. Então, acabou que eu fiz o trabalho, mas eu gostei de fazer as camisas. Então, eu comecei a produzir para que eu pudesse usá-las também. Eu comecei a fazer e os amigos começaram a gostar. E acabou que se tornou uma coisa prazerosa de fazer, uma coisa que eu gostava muito de fazer e que via que as pessoas gostavam de ver, de me ver usando as camisas, gostavam dos desenhos que eu fazia. Então, eu comecei a trabalhar com as camisas, comecei a produzir para vender, para amigos, comecei a produzir para divulgar no Facebook, comecei e assim está indo. Hoje, estou quase formando a minha empresa, já sou um pequeno empreendedor, um microempreendedor. Ainda não tenho tudo legalizado como deve ser, mas isso é questão de tempo, questão de realmente saber o que quer fazer, se realmente quer que dê certo, que vá para frente ou não. Um dos motivos de a gente convidar o Maurício para o qual é, é justamente porque ele tem uma idade ainda muito próxima destes jovens que estão aqui. O Maurício tem só 18 anos e já está aí tentando montar seu primeiro negócio, sua própria empresa. Alguém aqui já pensa em montar uma empresa? Pensa em ser o seu próprio chefe? Você estava falando sobre até a escolha que você quer fazer, sobre administração. Você pode falar um pouco sobre isso? Eu tenho vontade, como eu já falei, eu tenho que fazer um teste vocacional ainda, porque eu ainda não sei realmente o que eu quero, se é essa... Porque é muito difícil, assim, eu vejo que pessoas escolhem uma faculdade, aí então tranca, sai, e eu não quero que isso aconteça comigo. Então, eu vejo a administração uma área muito boa, muito concorrida também. Eu pretendo ter o meu próprio negócio. Eu trabalho ou com a minha irmã, que já tem a empresa dela, o escritório dela, trabalha com seguros de vidas, seguros de previdências, então eu tenho também esse... Ou ir para o lado de direito também, que eu gosto muito. Gosto muito de português e história. Então, eu tenho também essa vontade de criar meu próprio negócio. Entendi. Você daqui também falou que já até acompanha seus pais, acompanha sua mãe, em um empreendimento da família, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Pois é, nós estamos com esse empreendimento há pouco tempo, e o objetivo é ampliá-lo, no caso, abrindo outros locais, assim, mas com a nossa família mesmo, não precisando de patrões, digamos assim, porque é uma coisa que geralmente não é muito legal, geralmente as pessoas reclamam muito, assim. E esse empreendimento vai ser bom para a família, e tanto é que eu também tenho dois irmãos pequenos, e eles vão continuar seguindo esse empreendimento que foi criado. Quando chega na hora dos lucros, vai ser aquilo para ti, vai te dar o prazer de estar trabalhando com aquilo, quando tu vê que os lucros aumentam, digamos assim, e tu vai estar comprando, vai estar administrando o teu próprio negócio. Entendi. Para a gente encerrar já o primeiro bloco, eu queria saber se de cada um, se já pensou em ter o próprio negócio, e mais ou menos se já tem uma ideia, assim, um direcionamento do que fazer quando sair da escola. Começando por você, por favor. Bom, quando eu sair da escola, eu pretendo cursar uma faculdade, né, educação física ou pediatria, e se eu não conseguir, né, a minha avó faz salgados, né, eu pretendo fazer, continuar, né, ajudar ela. Tipo, até assim dá para me abrir um negócio com isso, né. Bom, eu quero terminar meu estudo, e eu pretendo fazer faculdade de informática, e pelo que eu estava vendo pessoas diversificadas, né, e agora eu fico pensando bem no caso dele, que ele criou esse projeto, eu pensei agora em criar desenhos para copos ou xícaras. Poderia ser uma boa ideia. Caso eu não passe na faculdade, eu pretendo começar a abrir um estúdio de fotografia, porque eu faço o curso, e em casa, na minha casa, quem faz 18 já vai, se não passar em faculdade, vai ter que fazer, vai ter que trabalhar. E posso trabalhar em uma coisa que eu gosto. Quero fazer faculdade de direito, e assim que eu terminar e me tornar uma advogada, pretendo abrir uma empresa de advocacia. Tanto para mim, quanto para a minha família também, porque a maioria dos meus familiares são administradores, então isso, meio que uma coisa puxa a outra. Então, é isso. Estar pensando em, quando eu terminar os estudos do ensino médio, fazer uma faculdade de engenharia civil, ou música, que eu gosto muito de música. Teve um tempo que eu pensei em ser empreendedora, mas eu vi um programa na TV que não me deixou tão animada, assim, por causa da parte burocrática mesmo. E aí eu pensei em seguir outras áreas. Aí, nessa que eu estou em dúvida mesmo, que é engenharia e música, estou pensando ainda se essas são realmente que eu quero fazer, levar para a minha vida. Quando eu terminar meus estudos, eu vou querer fazer uma faculdade de farmácia, que, assim, não tem muita coisa a ver com empreendedorismo, só que eu também pretendo seguir com os negócios da família, que eu creio que eu posso exercer essas duas profissões. Bom, aqui, terminar, primeiramente, terminar meus estudos, fazer minha faculdade, eu pretendo fazer uma faculdade, na verdade, eu tenho pretendido fazer três faculdades, ou medicina, ou física, ou engenharia também, que são áreas que eu gosto muito, que eu me identifico, que eu gosto de saber como é as coisas que acontecem no nosso dia a dia, ao nosso redor, as coisas que acontecem, cada vez que nós fazemos algo, saber por que acontece isso, por que acontece aquilo, é uma área que eu me identifico muito, e também medicina, também que eu gosto de saber, assim, cuidar das pessoas também, cuidar da família, dos amigos, e inovar coisas novas também, e é isso aí, e o empreendedorismo também, o que eu entendo, assim, muito, minha tia também trabalha, tem um restaurante também, eu poderia também ajudá-la, a levantar esse empreendimento, mas também, vai depender muito se eu terminar meus estudos, mas eu pretendo fazer essas três áreas. Beleza. Bom, deu para ouvir aí todos os alunos daqui da Escola Estadual do Orval Porto, todos que estão aqui com a gente, na gravação do programa Qual É, vou chamar o nosso primeiro intervalo comercial, você que está em casa, não sai daí, que daqui a pouco o Oé está de volta.